Aproveitar pra agradecer um parceiro incrível, né, que nós temos aqui há muito tempo. Eu tô falando das cestas Superbrilho, que tá entre as cinco maiores empresas de cestas do nosso país, tá? Se você distribui cestas básicas e de Natal pros seus colaboradores, consulte a Superbrilho. Tem mais de 30 anos de história e atende o Brasil inteiro. E pra ajudar a população do Rio Grande do Sul, você pode entrar em contato com a Superbrilho, que eles têm a estrutura pronta pra atender você e ajudar o estado do Rio Grande do Sul, tá bom?